Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril Estamos em plena Semana Santa Ontem celebramos o Domingo de Ramos E agora começamos essa semana toda especial de nossa fé Na nossa igreja E o Salmo de hoje é o Salmo 26 O Senhor é minha luz e salvação Que bonito De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremerei? Desejo que você tenha uma semana muito abençoada, realmente santa E que você possa rezar mais, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida E agradecer a Jesus porque veio para a nossa salvação E que Nossa Senhora do Rocio, Nossa Mãe, Rainha e Padroeira Nos acompanhe todos os dias dessa Semana Santa Vamos fazer juntos então nosso ato de consagração Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná Nós vos saudamos, refúgio dos necessitados Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro Consagramos-nos a vós cheios de confiança Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos Mãe do Divino Orvalho que cura e salva Com amor queremos propagar a vossa devoção Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo Assim seja, amém Agora a bênção da água e dos objetos de devoção Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados E alcançar a proteção contra toda a doença Concedei a Deus que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós as águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro E ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma Abençoai também Senhor os nossos objetos de devoção E artigos religiosos Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Teça sobre você, sobre a sua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém Um grande abraço e fique com Deus